O lateral Felipe Luiz, do Flamengo, lamentou ter feito um gol contra na derrota do clube para o Atlético Mineiro ocorrida ontem, 9 de agosto, dia de seu aniversário de 35 anos, pelo Campeonato Brasileiro. No Instagram, o jogador se manifestou e fez um longo texto mostrando que, apesar da falha, está orgulhoso pela família e por jogar no Flamengo, ressaltando também seus companheiros de clube. E é com muito orgulho que fecho meu aniversário. Sinto muito orgulho da família que está sempre ao meu lado, que enchei a minha vida e meu coração. É um amor infinito. Sinto muito orgulho de jogar no meu clube do coração, que toda a minha infância sonhei um dia ir ao Maracanã ver o jogo, e hoje vou ao Maracanã vestir a camisa que o dia tanto sonhei para representar uma nação. Sinto orgulho dos meus companheiros, que amo muito, que cada dia é um prazer ir treinar e trabalhar com eles, realmente são diferenciados, escreveu o lateral. E sim, mesmo no dia de derrota, no dia de um golaço contra, me sinto feliz, me sinto realizado. Hoje foi só um jogo, mas o campeonato não para, e devemos sempre, fazer o melhor cada dia melhor. Obrigado a todos que mandaram mensagem, eu li todas, e mais uma vez, me sinto realizado. Após a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, o treinador Domenech Torrent falou durante a entrevista coletiva. Vi muitos jogos do Flamengo e todos os jogos contra o Fluminense nesse ano. Creio que o problema para nós, e isso não é desculpa, foi que o Atlético Mineiro jogou 4 jogos nos últimos 16 dias, e nós jogamos o último há 24 dias. Conheço perfeitamente as qualidades dos jogadores, mas o segundo tempo eles se defenderam com 5 jogadores, e eu queria jogar aberto com 5 atacantes, porque somos Flamengo e queremos ganhar. Um a um, não é suficiente. Às vezes não é possível ganhar, especialmente se você tem muitas oportunidades. No primeiro tempo não fizemos gol e depois tivemos azar ao fazer um gol contra. Mas isso é futebol, é um campeonato longo e temos tempo de jogar muito melhor. O lateral Rafinha admitiu neste domingo que o Flamengo não teve uma boa atuação na sua estreia no campeonato brasileiro. Além disso, fez questão de defender a estreia do técnico Domenech Torrent, derrotado logo em sua primeira partida no comando da equipe para o Atlético Mineiro. Não se pode falar nada do nosso treinador que está trabalhando há menos de uma semana. Ele é um treinador muito vencedor, muito experiente. Sabe o que é ganhar. O Flamengo vai ser o clube a ser batido e todo mundo vai querer ganhar da gente. O time fez por merecer este respeito, mas vai precisar ter humildade para enfrentar todos os adversários, explicou. Na beira do campo, Rafinha foi quem mais ouviu as orientações do técnico e garante que fizeram em campo tudo o que está programado. Nós procuramos executar tudo o que foi treinado nestes poucos dias. Não foi um jogo que a gente pode falar que o Atlético Mineiro massacrou a gente. Não foi assim. Mereceram a vitória porque fizeram o gol, mas nossa equipe se comportou bem, criou muitas chances e poderia ter marcado por fim. Ele comentou como é estranho jogar sem torcida, ainda mais no Maracanã que nos últimos anos tem estado lotado pela torcida flamenguista. O Flamengo sem a torcida não é a mesma coisa. Todo mundo sabe disso, conhece a força da torcida. É difícil jogar sem torcida, uma experiência complicada, mas vamos ter que superar para o zagueiro Rodrigo Caio. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, mas perdeu muitas chances. Este teria sido o problema maior nesta derrota inicial. Tivemos grandes oportunidades no primeiro tempo, mas não finalizamos bem. Chances com roubada de bola perto da área, mas não concluímos bem. Acho que nós fomos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, eles adiantaram a marcação e dificultaram a nossa saída de bola. Mas não dá tempo para lamentar e temos que pensar já no próximo jogo, concluiu. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique publicou nas redes sociais para esclarecer e negar qualquer desgaste com Gabigol. Amigos que trocaram mensagens carinhosas desde o início da passagem pelo Flamengo e ex-companheiros de Santos, os dois estavam envolvidos na jogada de maior perigo do rubro negro no duelo contra o Atlético Mineiro. O camisa 27, ao aproveitar saída em falso do goleiro Rafael, tinha a opção do passe, mas optou por bater sem ângulo e acertou a trave. Via Instagram, Bruno Henrique negou qualquer atrito com o companheiro. Só deixar um recado aqui para aqueles que estão me enviando mensagem e achando que eu tenho algo contra o Gabriel. Não tenho nada contra ele, só tive uma escolha errada no lance dentro do jogo. Poderia ter tocado e escolhi finalizar. Eu assumo meu erro. Peço desculpa ao Gabriel se fiz a escolha errada e ao grupo também. Há exatos quatro dias atrás, o zagueiro Matheus Dantas embarcou para Portugal, para assinar com o time do Farense. E como de costume, o jogador foi submetido a uma bateria de exames antes do acordo ser devidamente oficializado. Entretanto, devido a um problema no joelho, Dantas foi reprovado, e portanto, não assinará com o clube português. Cria da base do Flamengo, Dantas retornará ao clube carioca para recuperar-se. Tais informações foram divulgadas pelo jornalista Guilherme, do canal, Flazoeiro. Vale citar que a gravidade da lesão não foi revelada pelo departamento médico do Farense. Inicialmente, o Flamengo não iria receber nenhuma quantia pela negociação, uma vez que o contrato de Matheus Dantas irá terminar em dezembro deste ano.